Olha, debaixo de um sol forte, vários atletas participaram da segunda edição da Copa Pequenos Craques Alvinegros, que reuniu 41 equipes em 5 categorias. O sol estava forte, teve semifinal no fim de semana, partidas decisivas, mas nada atrapalhou o talento dos atletas em campo. Vamos dar uma olhada? Mais empolgados do que os pequenos no campo, só os pais na arquibancada. O sol quente não atrapalhou em nada a animação e a torcida na segunda edição da Copa Pequenos Alvinegros. Um campeonato muito importante na formação dos futuros atletas. Foi importante, o esporte em si só já é de grande importância, porque ele vai aprendendo desde pequeno a conviver com os atletas, com os amigos, e também a conviver com as derrotas, com as vitórias. Então, psicologicamente, para o atleta, ela é de fundamental importância e principalmente para o crescimento. Quando ele estiver maiorzinho um pouquinho, ele vai saber realmente dividir as coisas, saber o que é ganhar, o que é perder e aprender com tudo isso, aprender com a vida. É verdade. E como é, mãe? O coração aqui na torcida, fica acompanhando tudo, todos os passos. Pois é, a gente sempre marca presença, né? Ele gosta desse ambiente. E nós, pais, procuramos estar sempre presentando, torcendo, às vezes a gente sofre, mas a gente está sempre torcendo, vibrando junto com ele. 41 equipes foram divididas em 5 categorias, sub 7, 9, 11, 13 e 15. Os mais novos abriram os confrontos no sábado à tarde para a última rodada da fase de grupos. Apenas 4 equipes avançam para a semifinal. E a disputa estava mesmo muito acirrada. Está bem disputado os jogos, todos os times estão jogando bem, todos são bons. Então, reclamar, o cliente só tem que pensar em ir para frente e pensar na vitória. E você, seu sonho realmente é ser jogador profissional, um dia continuar no futebol? Sim. Times de Natal, Parnamirim, São José e Ceará Mirim participam do campeonato, onde o principal objetivo é a socialização dos atletas. Para os pequenininhos, tudo ainda é uma brincadeira. Mas para os atletas mais velhos, como sub 13 e sub 15, campeonatos como este, pode ser uma oportunidade única. Uma porta de entrada para uma equipe profissional. A gente, por se tratar também de categorias de base, de clube profissional, a gente também se preocupa um pouquinho com a formação. Não nas primeiras faixas etárias, sub 7, 9 e 11, mas o 13 e o 15, a gente já consegue apontar alguns talentos e está aproveitando nas categorias de base do próprio clube. E olha que eles aprendem direitinho. E desde cedo começam a sonhar com uma carreira no futebol. É muito bom porque a gente treina passe, treina chute, treina defesa, treina tudo. É muito bom assim. A grande final de todas as categorias está marcada para acontecer no dia 30 de novembro.